Lá no fundo deste ser, tristonho e pensativo Que tu olhas quando vê, meu semblante pouco vivo Lá no fundo deste ser, que parece não ter alma Que não ama nem odeia, jamais perde sua calma Há um outro ser, que quer mostrar-se nu Que canta, mas que fala, que dança, mas que pensa Há um ser, um ser azul, por debaixo da matura Que não tem medo da vida, que demonstra sua ternura Há um ser dentro de mim, há um ser dentro de ti Que não tem medo da morte, de que não pense em desistir Lá no fundo deste ser, orgulhoso e defensivo Há um ser feito de sol, que não teme ser ferido Há um ser, um ser azul, lá no fundo deste ser Há um ser, um ser azul, que não tem medo da vida Que demonstra sua ternura, há um ser dentro de ti Por debaixo da matura, lá no fundo deste ser Orgulhoso e defensivo, há um ser feito de sol Que não teme ser ferido Por debaixo da matura, há um ser feito de sol Por debaixo da matura, há um ser feito de sol Por debaixo da matura, há um ser azul Que não tem medo da vida, por debaixo da matura Por debaixo da matura, há um ser feito de sol Por debaixo da matura, há um ser feito de sol